Olá inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de notícias que estão acontecendo no mundo inteiro porque o mundo é muito grande, tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundão e não dá pra gente saber tudo o que acontece. Então aqui você tem um canal informativo das notícias que rolam pelo mundo ali afora e vamos ao que interessa. Alguns cientistas europeus comprimiram que não adianta tentar prolongar a vida. Sabe esse papo furado aí que fala que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais? E por isso elas podem se aposentar mais tarde, então por isso elas precisam trabalhar mais e por isso elas precisam ganhar menos. Isso é tudo enrolação. Segundo esses cientistas europeus, conforme o tempo vai passando, o corpo vai envelhecendo e vai apodrecendo. Essa que é a verdade. E o cérebro, o nosso cérebro, ele vai apodrecendo junto. Por isso que as pessoas vão ficando um gagasco no decorrer do tempo, saca? Ainda não se encontrou um jeito de se recuperar os neurônios do cérebro. Por isso que as pessoas simplesmente não vão conseguir viver mais. E mesmo que elas consigam viver mais com o corpo saradão, super jovem, saudável, barriga tanquinha e tal, não sei o que. O cérebro não vai corresponder. Então esse negócio de tentar fazer com que as pessoas, sabe, trabalhem mais, porque elas estão vivendo mais, é tudo mentira. Aí os cientistas mesmos falaram que esse negócio ia transformar as pessoas em zumbis, porque seriam pessoas com corpo inteirão, mas sem cérebro. Aí o curioso, né, cara, é que tipo assim, como é um zumbi popozinho, um zumbi bem velho, ele não teria dente. Então ele podia te morder no pescoço, mas ele não ia conseguir arrancar um pedaço, tá ligado? Ele ia ficar só chupando o teu pescoço assim, até que podia ser gostoso, né, dependendo, né, quem fosse e tal, assim, para, ele ia ter molado o clima. Mas aí eu acho que se o governo quer dinheiro, cara, ele precisa pensar melhor, principalmente aqui no caso do Brasil, que ele precisa reativar o parque industrial, nós já falamos disso em vários vídeos, para que as pessoas tenham emprego e renda. E com isso elas possam consumir tudo aquilo que as empresas produzem. E aí o negócio vai funcionar numa engrenagem óbvia. Então sinta-se enganado quando o governo fala para você que tem que fazer a reforma da Previdência. Não tem que fazer a reforma da Previdência. É o contrário, sabe o que tem que fazer, cara? Tem que diminuir a idade em que as pessoas se aposentam. Porque, tipo assim, 50 anos já dá bom para o cara se aposentar. Não importa o quanto ele contribuiu, o importante é ele se aposentar com 50 e curtir o restante da vida, que não será muito longa, principalmente por causa da situação estressante que a gente vive, os alimentos contaminados, um monte de porcariada passando na televisão, na internet, no canal do YouTube, né, para você estar assistindo aí. Então eu acho que esse negócio de prolongar a vida, cara, nem tem como, porque tudo deteriora. Hoje mesmo, aconteceu uma coisa comigo, eu fui abrir a torneira da pia da minha cozinha para eu poder lavar o meu copo no café da manhã, e a alavanca da torneira sai da minha mão, ué. Começou a vazar água, tá ligado? Puta enxurrada de água, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Enfim o dedo assim no buraco lá, tentei enfiar de novo a alavanca, consegui fazer uma gambiarra lá e tive que comprar uma torneira nova. Então tudo estraga, até o corpo humano e a mente humana. Então é uma questão da gente usar a cabeça enquanto a gente tem, para poder resolver os problemas e não ter problemas no futuro. Fechou? E para provar que o que eu falei da torneira é verdade, cara, dá uma olhada na torneira como é que ficou, velho. Tipo assim, não serve mais para nada, isso aqui é lixo. Uma outra notícia agora de cientistas ingleses, né cara, porque tipo assim, parece que as coisas acontecem lá, né. Eles concluíram a coisa mais óbvia do mundo, que não se deve dar chá, cafeinado e nem café para as crianças. Por quê? Porque as crianças já são elétricas naturalmente, né cara, tudo para elas é novidade. Vamos dizer aquela música lá, da minha, que eu esqueci o nome dela, fala assim, todo dia é um dia bom, sabe, para a criança, porque ela acorda sem preocupação, tudo é novidade e tal. Nós adultos, cara, a gente já vai deitar, fala, putz, amanhã eu estou ferrado, cara, amanhã eu tenho que pagar várias contas, tal, eu tenho um puto no posto, como é que eu vou fazer, entendeu? Então o dia seguinte, para os adultos, nem sempre é bom, mas para a criança é da hora, porque ela levanta, fala, mas eu vou brincar, eu vou me divertir, né, meus amiguinhos na escola e tal. E aí os caras concluíram que se você der café e chá, para as crianças elas vão ficar hiperativas, cara. Pô, meu, está de brincadeira, né, velho? Aí os caras vão pensar, pô, mas você não pode dar um chá de camuíla? Aí a criança, né, fica páscoa. Porque a ideia que a gente subentende é que os donos do mundo, cara, os caras que governam o planeta Terra, eles não querem que as pessoas sejam ativas, eles parecem que eles querem transformar o mundo no mundo de letárgicos, no mundo de zumbi, de paradão, assim, sabe, tipo, E com isso, cara, eu não sei o que vai acontecer. Por outro lado, eles não falaram, esses cientistas aí, não falaram do açúcar, né, porque o açúcar quando você come você fica energizado também, tá legal? Parece uma enguia elétrica ligada ao 220. E as crianças, elas comem muito doce, cara. Mesmo sem querer, elas estão lá na padaria, comendo um doce, máscara, um chiclete, chupando uma balinha, tomando um suco desse aí, de caixinha que tem sódio, tomando leite com sódio e tal. Todas essas coisas também influenciam na biologia da criança. Então, é melhor, a primeira coisa que você faz, assim, o que quer, cara, é ficar alergido. Fala assim, não, vou levar a minha vida do meu jeito, vou comer o que eu quero, vou parar de ouvir esse blá 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 de cientista daqui, cientista de lá, porque, meu, cada hora é uma coisa. Uma vez, você ouve uma notícia dizendo assim, não, porque tomar uma xícara de café por dia faz bem pro coração. Aí, passa uma semana, você escuta lá, não, se você tomar uma xícara de café por dia, pode te dar problema no coração. Você tá perdido, velho. Tipo o lance da cerveja, fala, não, um copo de cerveja por dia faz bem. Aí, depois, passa lá, não, um copo de cerveja por dia faz mal. Cara, afinal, o que que faz bem, o que que faz mal? Na minha opinião, o que faz bem, o que faz mal é você levar a vida do seu jeito, entendeu? Faça aquilo que tem na sua cabeça aí, que eu acho que vai dar certo no final. Se não o seu coração, essa é a realidade, seu coração nunca vai te enganar, cara, porque ele tá conectado direto com o mundo espiritual, entendeu? E aí, você se lembra daquele cantor, cara, dos anos 80, chamado Rich, que fez aquela música Menina Veneno, aí é mais ou menos assim, tá? É... Beleza, eu não tenho ritmo nem pra falar, pra cantar então o negócio piorou. Mas por que que eu tô falando desse cara? Por causa da cor carmin. Tem gente que pensa que essa letra da música é assim, um abajur cor de carne, carne, essa carne de comer, carne de galo, então é carne, é carmin. Bom, mas o que que tem a ver a droga no carmin, afinal? Tem a ver que, sabe esse batom que as mulheres usam, cara? Tipo assim, vermelho 2, vermelho 3, vermelho 4? Tudo isso é feito de inseto. Um inseto que é produzido no Peru. Produzido não, criado no Peru. Ele sobrevive dentro dos cactos. Então, quando esse inseto é juntado aos montões e esmagado, ele transforma-se nessa cor carmin. E aí, as indústrias compram toda essa tonelada de insetos e mistura lá com manteiga de cacau, cera, de abelha e não sei o que tal. Deixa na cor carmin e depois vende um batom pra mulherada que vai passar no lábio. O mais curioso é que mulher tem nojo de inseto, né, cara? Mas será que elas sabem que o batom que elas passam nos lábios são feitos de inseto? Pelo menos são coloridos com as cores do inseto. E também, será que elas sabem que o inseto vem do Peru? Aí olha que contraditório. No fim, elas acabam passando o Peru na boca, né, velho? Tipo, é, parece ser legal isso daí. O nome desse inseto é coxonilha. Ele é pequenininho e por isso que precisa ter milhões deles pra poder fazer uma pequena quantidade nessa cor carmin que ela não existe na natureza, segundo notícias aqui lá do Peru. Lembrando que a China hoje é o maior produtor de insetos do mundo porque a comida tá ficando escassa na terra, então os caras já estão prevenindo o futuro e começam a criar insetos como baratas, besouros, hiper-cevejo, etc e tal pra se alimentar desses insetos. Então se você tá desempregado, não tem o que fazer. Criar inseto é uma boa saída aí, né? O coxonilha pode ser alguma coisa que você pode vender pras empresas de cosméticos, mas pra isso você vai ter que ter uma plantação de cáftos na sua casa. Então eu não sei o que compensa ou não. Eu acho melhor você continuar desempregado. Uma outra notícia, cara, que esses cientistas malucos aí tão estudando é o seguinte, acordar cedo faz bem ou faz mal. O que eu tenho é o seguinte, cara, tipo eles falam assim, ah, o SEO da Apple, da Microsoft, os caras acordam duas horas da manhã, três horas da manhã e já vai com a esteira malhar e tal, e toma cereal e suco e não sei o que e tal. E os caras são um atleta e super dinâmico, inteligente, mas ninguém fala, né, meu, que os caras podem estar usando um negócio, saca, meio diferente assim, né? Acho que ninguém lembra muito dessas coisas. Ou tipo um energético, um batizado com uma bebidinha e tal, entendeu que o cara fica amigadão. Ninguém vê essas coisas. Só relaciona ao acordar cedo ou cara de sucesso. Bobagem, pura besteira esse negócio. Porque acordar cedo ou acordar tarde, segundo outros cientistas também lá da União Europeia, tem a ver com o seu relógio biológico, cara. Todo mundo tem um relógio biológico. Então, por exemplo, vamos supor, você acorda às seis horas da manhã. Pô, às seis horas da manhã, tem que acordar às seis horas da manhã, mal cansei, mal. Seu corpo não fica legal durante o dia. Isso significa que o seu relógio biológico tem que acordar mais tarde. Aí como é que você soluciona esse problema? Eu tenho uma ideia pra você. Você muda de país, cara. Vai pro país que tem o fuso horário mais atrasado. Tipo umas quatro horas de atraso. Por quê? Porque quando aqui for seis horas da manhã, lá vão ser cinco, quatro, três, duas horas da manhã. É mais ou menos a hora que você vai estar indo dormir. Entendeu? Porque quem acorda mais tarde, geralmente dorme mais tarde. Aí você vai, tipo, dormir duas horas da manhã, mas na realidade não vão ser duas horas da manhã. Você diz onze horas da noite. Mas aí o teu relógio biológico vai achando que são duas horas da manhã. Você tá dando balão no seu relógio biológico. Aí você vai acordar lá às seis horas da manhã. Só que não serão seis horas da manhã para o seu relógio biológico. Serão dez horas da manhã. E aí você vai acordar disposto, tal. Acordei. Nossa, dez horas? Não, não são dez horas lá no relógio normal mesmo. São seis horas. E aí você vai estar salvando a sua vida, cara. Sem contar que você vai estar morando num país diferente. Então, se você acordar cedo ou acordar tarde, tem a ver com o relógio biológico, tá? Não vai pensando que você é obrigado a acordar cedo, para você ir trabalhar, porque as empresas funcionam de X horário a X horário. O que para mim também é uma outra grande besteira, porque para mim que ia funcionar aquilo em 24 horas, entendeu? Ia ter emprego adoidado aí para todo mundo. Porque aí você escolheu o seu horário de trabalho. Você podia trabalhar no que você quisesse, desde que você cumprisse com a meta que você se propôs a cumprir, entendeu? Você queria entrar três horas da tarde? É, entra três horas da tarde numa boa. Você quer sair em nove horas da noite? Sai em uma hora da noite, meu. De repente, a vida fica legal para você assim. Mas não. Você tem, é enfiado numa fila, tá ligado? Porque você tem que ficar ali sendo do jeito que o mercado determina que você tem que ser para os caras ganhar dinheiro. Mas se você não produzir, velho, eles não ganham dinheiro porque eles não têm o que vender. Entendeu? Então você produz e você compra o que você produz. Essa que é a realidade que ainda trabalha dentro do horário que os caras querem que você trabalhe. É bem simples isso, né? Então, acordar cedo, para resumir, faz bem ou faz mal? Tanto faz, cara. O importante é você se sentir bem com você mesmo, fechou? E agora, para encerrar este vídeo, cinco coisas que você não deve dar para o seu cãozinho. Ei! Aposto que vocês não sabiam que eu tinha um cachorrinho, né? Essa aqui é uma pincher cinza. É a Nina. Ela tem 90 anos de idade, na idade humana. Porque ela nasceu em 2012. Então, é só você fazer as contas, hein? Não, em 2012 não, em 2002. É isso, cara. Faça as contas e você verá que a Nina tem 90 anos de idade. Ela já é vovó, mas não é zumbi e também não está aposentada. E também não toma café, por isso que ela não é elétrica. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba sendo imperativa mesmo com 90 anos de idade. Nina, obrigado. Dá um tchau aí para a galera. Tchau, galera! Bom, a primeira coisa que você não deve dar para o seu cachorro é cebola e alho. Cara, mas tipo assim, né? Cebola e alho, mas qual é o cachorro que vai comer cebola e alho? Cara, eu não conheço nenhum que faça isso. Mas, às vezes, a gente faz a comida com cebola e alho, certo? Aí sobra aquele restinho no prato, você olha para o cachorro, o cachorro olha para você. Vai ser quer, ele fala o que é. Aí você solta lá para ele, entendeu? Ele come aquela comida com cebola e alho dissolvida ali. Aquela perdeu um pouco da propriedade e tal. Mas, de qualquer modo, você não deve fazer isso porque pode causar danos nos blocos vermelhos do seu pet, do seu dog. Então, evite dar cebola e alho para o seu cachorro e, no final, vamos para o número 2. Não dê uva passa para o seu cachorro porque pode causar insuficiência renal. Aí o bicho vai tentar fazer um xixizão lá e tal, e aí não vai sair. Ele vai começar a espernear, gritar de dor e tal. Você não vai saber o que fazer, vai correr para o veterinário. O veterinário vai virar você de costas, vai enfiar a faca nas suas costas, sacar a grana do seu bolso assim. E falar, já era, perdeu, quem mandou uva passa para o cachorro? Número 3, ossos de frango, cara. Porra, isso daí é antiga pra caramba. Não dê ossos de frango para o seu cachorro, principalmente a coxa, que é muito dura, né? Enquanto o cachorro morde, o osso fica tudo com o outro agudo. E ele embole e não sabe que aquilo vai, normalmente, perfurar o intestino dele. E aí ele já era, perdeu, é veterinário de novo e facada nas costas, sem chance, velho. Número 4, não dê chocolate para o seu cachorro, cara. Porque o chocolate tem várias substâncias que podem intoxicar o seu cão, sem contar que pode dar cárie nos dentes do cachorro. E aí, veterinário de novo e facada nas costas, velho. Não tem como escapar disso. Número 5, evite dar abacate para o seu cachorro, porque ele tem uma toxina chamada persim, que é inofensiva para os seres humanos, mas é ofensiva para os dogs. Então não dê abacate para o seu cachorro. Mas se você pensar bem, né, cara? Se você pegar cebola e alho, uva passa, abacate, chocolate e frango, não dá uma mistura muito boa, né, cara? Então, tipo, os cachorros, eles têm um olfato super apurado, e eles vão saber distinguir qual que é a melhor comida para eles aí. Então, acho que o melhor é você fazer uma boia bem legalzinha, sobra, sem sal, sem nada, com a carne picadinha, não é carmin, tá? É carne. E passar para o seu loja, ele vai ficar de poder, tá? O seu coração, tal. Não vai te dar problema, e aí você não vai ter que ir ao veterinário, ficar de costas para tomar uma bacada nas costas, entendeu? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Vocês estão percebendo que o canal está num formato diferente, mas é porque a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai percebendo que as coisas são realmente diferentes aqui. Se tudo for igual, fica tudo muito chato. Então, tem vários formatos, é super interessante também, beleza? Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.